Eu tenho aqui na minha mão, se calhar, a melhor wallet de criptomoedas do mundo. Como é que é, maldinha? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje tragam uma wallet de criptomoedas que, se vocês quiserem ver o vídeo completo, está no meu outro canal. Vou deixar o link na descrição porque já fiz uma análise desta menina. Mas aqui vou deixar uma coisa mais rápida, mais breve e caso tenham interesse em explorar mais e saber mais sobre ela, podem ver o vídeo completo que vai estar na descrição. K-Stone. Dá para ver ali? Não, por causa da luz. K-Stone. Neste caso, é a Pro. Este K-Stone, antigamente, supostamente era KoboVault, se não me engano. Eles fizeram aqui um rebranding e agora é K-Stone. Este é o kit Pro. Existe o Essencial e existe o Ultimate. O que varia, por exemplo, deste do Pro para o Essencial é que este traz um kit de bateria. Traz uma bateriazinha. Isto é magnético, muito fixe. E traz também o de pilhas, enquanto o Essencial traz apenas o de pilhas. Mas na caixa vem este de pilhas, vem aqui a bateria e vem um cabo USB tipo C para carregar a bateria. No Essencial vem apenas este coisinho de pilhas. E no Pro... No Pro não. Este é o Pro que eu tenho. O Ultimate é... Fisicamente é igual, mas a colher das minhas direitas é melhor. É à prova de água e é de metal, enquanto isto aqui é plástico. E traz mais uma coisa qualquer para guardar as passwords. Uma coisa qualquer. Pode ser um bocado mais caro também. Mas pronto, este é ali o do meio. Este é o Pro. Existe o Essencial menos completo. Digamos assim, existe o Ultimate mais completo. Coisas que se destacam nesta Wallet. Ela é open source. Não é a única. No entanto, é talvez a única com secure element chip. E isso é extremamente seguro. Muito importante. Outra coisa é que ela é, pelo menos a única que eu conheço, que seja air-gapped. Ou seja, não tem qualquer tipo de ligação. Nem sem fios, nem com fios. Não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem ligação micro USB ou USB para ligar ao computador ou assim. Não dá. Não tem dados móveis, não tem nada. Não há ligações nenhumas. É 200% offline. Não dá para ligar a nada. O que faz com que, aliás, torna esta Wallet extremamente segura. No entanto, tem uma entrada micro SD que serve para atualizar o dispositivo. Estranho, não é? Não têm ligações nenhumas, mas depois querem atualizar têm que meter o cartão micro SD no vosso computador, supostamente vulnerável, e depois metem aqui para atualizar o firmware software. Estranho, ok? Mas pronto. Tirando isso, não há qualquer tipo de ligação. Por exemplo, a minha SecuX, que eu já fiz vídeo aqui no canal, por acaso não tem que ligar ao computador, mas dá jeito por causa do site e cenas está ali para mexer algumas coisas, tem que ligar ao site para fazer muitas das coisas. Por exemplo, a minha Beatbox 02 tem ligação USB e USB tipo C tem que ligar a um dispositivo qualquer para ela ter energia. Nem sequer tem bateria como a SecuX e como esta, ok? Não tem bateria. Ela é alimentada quando liga por USB a um dispositivo móvel, USB tipo C, a USB normal. Portanto, tem ligações. Esta aqui não dá para ligar a lado nenhum. Não ligam a nada. Outra coisa que esta Wallet tem muito interessante é dá para ligar ao MetaMask, ok? Dá para associar ao MetaMask. Isto é muito interessante. Toda a gente que conhece MetaMask, toda a gente que trabalha com criptomoedas usa e adora, é excelente, dá para ligar ao MetaMask. Ligam ao MetaMask e é AirGapad. Eu acho que isto é a única Wallet que faz isso. Que é MetaMask e que é AirGapad. Não conheço mais nada nenhuma Wallet que faz isso. Pode existir, atenção. Posso estar enganado. Mas é a única que eu conheço que faz essas coisas ao mesmo tempo. É muito bom mesmo. Mecanismo de autodestruição. Supostamente pela traseira se tentarem abrir vão destruir a motherboard. Pela frente com uma cena de ar quente para tirar o ecrã como se fosse no smartphone. Quando descolarem autodestruição. Ou seja, não vai explodir na vossa mão. O que vai fazer é fazer um reset. Vai ficar a zeros como se viesse da loja nova. Faz um reset. Portanto, supostamente há aqui um mecanismo também a nível físico de autodestruição. Outra coisa muito interessante é suporta NFTs. Suporta NFTs e supostamente dá para pôr a imagem do NFT aqui a aparecer na Wallet porque isto tem um ecrã até muito generoso. Um ecrã muito fixe. Supostamente dá para fazer isso. Não testei ainda porque também não tenho NFTs. Mas... Eles dizem que dá para fazer isso. Tem um ecrã de 4 polegadas com resolução 800x400. Não é extraordinário. Também não precisa... A versão Ultimate tem uma resolução superior. Mas isso é um equipamento para... Não é para andar na rua. É para estar guardado. Bem guardado. E estar separado das palavras de recuperação. Se quiserem ver a configuração inicial podem ver no link que está na descrição. No vídeo porque eu fiz lá a configuração inicial. Mostrei a aplicação também e outras coisas. Isto tem aplicação para o smartphone. Mas tipo... Podem ver lá tudo isso. Mas o ecrã é decente o suficiente. Não funciona bem. Aqui o sistema também é muito fixe. Mas pronto. Não é preciso muito mais do que isso. Como podem ver também tem câmara. Câmara para ler QR codes. Tem leitor de impressões digitais. Muito fixe também. Maltinha. É isso. É uma Wallet bastante interessante. É prática. Tem este ecrã gigante. Muito fixe. AirGap. Esse mecanismo dado à distribuição. Suporta NFTs. Suporta... Suporta... Não dá... Tem ligação à Metamask. É bastante completa. E muito segura. Open source com secure element chip. Bastante segura. Bastante completa. Eu acho que é a melhor Wallet que eu já vi mesmo. Excelente. Moedas que suporta. Sim. Não tem todas. Nenhuma tem todas. Algumas tem umas coisas. Outras tem outras coisas. Vocês têm que verificar aquilo que vocês querem guardar. Mas tem Bitcoin. Tem Ethereum. Tem DOT. Podem ir ao site e ver as moedas que suporta. Os tokens que suporta. Pronto. São centenas ou milhares deles. Obviamente. Já disse. E volto a repetir. Configuração inicial. Está no link na descrição. Ok. Vídeo mesmo completo. Aplicação. Também está na descrição. Existe a aplicação Casetone. Portanto. Também pode mexer lá. É fixe. Também é muito prática a aplicação. Basicamente. É isso. Está. Pronto. Falei aqui sobre o essencial. É uma wallet bastante segura. Bastante completa. Esta questão da ligação MetaMask. E suportar NFTs. E ser air-gapped. É muito interessante mesmo. Esta wallet custa 169 dólares. Se não me engano. Ok. Eu vou deixar a link na descrição. Não sei se tem dados de desconto. Não há onde é que ser na Amazon. Ou não. Acho que na Amazon não vem. Tem que ser no site oficial. Da minha parte é tudo, malta. Já sabem. Link na descrição para o vídeo completo. Um grande abraço. Fiquem bem. Até o próximo vídeo.